Pedro Henriquez na baliza, 8.52 para o intervalo, pode abrir o ativo na luz, a formação verde e branca. Partiu Nolito, vai fazer a stickada e marca! Nolito Romero, primeiro lance de bola parada no jogo, primeiro golo, 1-0 para o Sporting, a 8.51 do intervalo. É um romático, uma violência tremenda. É mesmo muito ingrátis e muito difícil para um guarda-redes. Estando o estático na sua posição, isto é um romático que leva uma busca. E Nolito aqui a fazer golo. E Pedro Henriquez mexe bem antes. É muito bem colocada a bola. Sim. A bola vai ao posto, a bola bate no posto e entra. Exatamente, passa ao lado do braço. Nicolia, que ainda assim, neste play-off, além desses dois golos de livre-direto, já falhou o 6. Mas, Girão, tem já 5 bolas paradas, 8 livros diretos defendidos. Sofreu também 2 de livre-direto, mas por Nicolia. Já tem autorização hoje do time do Benfica. A stickada e marca! Carlitos Nicolia! A fazer 1-1 para a equipa do Benfica. E cá está, Gonçalo. Agora sim, as bolas paradas terem uma importância, para já, superior neste jogo. Porque de jogo corrido ainda não há gols. Livro-direto, Marco Romero. Livro-direto no marcador. Sem dúvida. E dizias que as bolas paradas decidem os jogos. E aqui está uma prova que isso é tão verdade. São os chamados promenores e, neste caso, aqui o Nicolia a variar o lado para onde tem batido e a ter sucesso. Difícil também para o Girão saber para onde o Nicolia irá bater. O gol pode colocar o Benfica na frente. Pode ser o gol número 45 do Benfica. O 6º para a parada. Já partiu o Nicolia a stickada e marca! Garleitos de Nicolia repetiu a receita no jogo 1. Fez o mesmo no jogo 3. Com sucesso, o Benfica vira a eliminatória em pouco mais de 3 minutos. E Alejandro Dominguez vai parar o jogo. Sim, agora para o Nicolia optar por manter-se fiel ao lado do Cusquid a primeira vez. E a ter sucesso. E lá está mais um. A desequilibrar aqui o jogo. Nós teremos jogo equilibrado até a final, certamente. Livro, mais uma vez, bem cobertido por Carlos Nicolia. Sai hipóteses para Angelo Girão a chegar desta forma aos 21 golos na temporada. O argentino das Águias a fazer o seu oitavo golo neste... Estar agora pelo outro lado. É uma batalha mental entre dois grandes atletas. Girão, recordar, antes do primeiro deste jogo, tinha definido o oito. Já partiu o Nicolia. Aceticada e marca! Carnitos! Nicolia! A variar, mas a continuar a acertar na baliza de Angelo Girão. Bola rasteira junto ao posto direito, 3-1 para a equipa do Benfica, a trique de Nicolia e de livre direto. Sim, agora a variar o lado. Muito difícil da rede. Aqui está. Saber onde cobrir melhor. Girão mexe também um pouquinho antes. Tal e qual como aconteceu no golo de Romero também naquela baliza na primeira parte. e Nicolia no timing certo, no momento em que Girão apoia a luva de stick no chão. Enfim, entrega para Lucas Ordonhas. Ordonhas. Quase, quase que até conseguia seguir para a área do Sporting. Saiu 3 para 2 do conjunto de Linino. Terranfão a tentar forçar a entrada. Quarto decisivo de Pedro Henrique Sancicada e marca o Sporting! Marca Nolito Romero! O Sporting consegue aproveitar esta situação de superioridade numérica. Não foi à primeira, mas a bola após um excelente corte de Pedro Henrique Sancicada. Ali com a luva de stick a sobrar para Nolito Romero. Pedro Henrique Sancicada por terra. Pouco mais. Mais uma vez esta situação, o conjunto de Linino. 3 para 2 a 14 minutos do final do jogo. Sim, a bola entra mesmo no ângulo superior direito. Um golaço aqui do Nolito. E dizíamos, era uma oportunidade de ouro para o Sporting conseguir fazer o golo. Conseguiu 3-2 no marcador. Mais perto. Tudo correto já na área do Benfica. Apenas aguarda autorização na área do Sporting. Girão novamente a ajeitar-se entre os postos. Posição correta. Já tem autorização para partir. Nicolia arrancou. A Cicada e marca! Carlitos. Nicolia. 4 tiros. 4 melros. Benfica na frente. Novamente por 2 golos. 4-2 para a Zagas. Moçal. Sim. Mais uma vez. Lá está. Há um jogador que está com uma confiança brutal e outro que não está tanto. E nota-se perfeitamente que o Nicolia está certeiro. E está a acreditar muito no seu movimento. Aqui está. Novamente a variar o lado. Sim, é muito difícil para o Girão. Porque o Nicolia bate muito bem para qualquer lado da Belize. E é muito difícil para o Girão tentar cobrir mais uma área do que outra. É muito difícil. Obrigado.